Olá pessoal, uma ótima tarde para todos vocês. Hoje, sábado desta semana, começa com uma missão. É por isso que eu estou assim, tão apressado para a matéria que foi agendada no apartamento de uma das figuras mais conhecidas da região. Pessoal, eu recebi dois convites esta semana. O primeiro deles foi para assistir a estreia do programa dele aqui no SBT Interior, bem na hora, que vai ser terça-feira, 11 da manhã. E o segundo convite foi para tomar um café da manhã maravilhoso na casa dele. Mas o que o Carlos Hernandes nem sonha é que hoje eu não tomei a minha dose diária de Gardenal e ele vai estar na estreia da entrevista imprevista aqui no Hoje Sábado. Coisas bem loucas vão acontecer durante a nossa entrevista. Deixa eu me preparar aqui. Aê, rapaz, a boa, olha só. Prontinho, agora eu estou preparado para entrevistar o Carlos Hernandes. Me espera, Hernandes! Chegamos lá. no apartamento do Carlos Hernandes. Ele mora atrás dessa porta. Aqui eu vou tocar a campainha. Temos um café da manhã para tomar com o Carlos Hernandes. Sabe tudo... Opa, olha ele aqui! Olha só! Meu Deus do céu! Tudo bem, Hernandes? Que agradável surpresa! Que coisa boa te receber aqui, Flávio! Eu fico extremamente feliz de estar aqui com você. Meu professor! Você é meu professor! É isso! Se você está falando isso, o aluno superou o professor. Ah, claro! Que coisa boa! Vamos chegar, vamos tomar um café! Estou feliz demais de estar voltando para o SBT interior. Eu quero saber todos os detalhes do Bem na Hora! Opa! Então é agora! É agora? Bem na Hora! Hernandes, dia 2 estreia o Bem na Hora. Conta para a gente como é que vai ser o Bem na Hora. Olha, eu estou com muita expectativa. E o Flávio e a todos os nossos amigos do SBT interior muito a ser animado com esse programa. Porque você sabe que quando a gente tinha o Televerdade, aquele programa gostoso de ajudar as pessoas. E eu fiquei muito feliz quando a direção do SBT interior topou resgatar esse projeto. Que era um projeto que a gente tinha no passado, isso há oito anos que eu estou fora praticamente da TV. Mas esse projeto resgatou de uma forma que eu nem esperava. Porque o Bem na Hora é o bem mesmo. Bem na Hora! Bem na Hora! Seria mais ou menos assim, né? Você está chegando... Ó, essa ajuda chegou bem na hora. Nós já fizemos isso lá no Televerdade antes e você participava... Opa! Estava lá junto. Era um garoto ainda. Continua garoto. Muito garoto. Mas era isso a um... Não vamos falar a idade, mas bem lá atrás. Ô Hernandes, você sabe que eu investiguei a sua vida, né? Dei uma bela de uma investigada na sua vida. É, rapaz. Aí é que eu fico preocupado. Serviço de investigação. A gente vai fazendo assim no passado. Fico preocupado. Aí eu fico preocupado. E nós achamos um vídeo, na época do Televerdade, mil. Vamos dar uma olhadinha. Tá vendo esse grandão aqui? É o Sérgio Reis, não? Mais novo, né? É o Sérgio Reis mais novo. Você está mais novo, né, Henrique? É o genérico. É o genérico do Sérgio Reis. Você canta alguma do Sérgio? Não. Não, não. Nenhuma? Nem Xalana? Xalana é que a gente pode cantar um pedacinho. No vídeo que nós vimos aí, Hernandes, você insistentemente pediu para a dupla cantar Xalana. Tem alguma razão? Você gosta de Xalana? Eu gosto. Sérgio Reis, o Amir Sá. É, eu gosto. Eu gosto de música raiz. Eu sou muito chegado em música raiz. Então, tudo isso que... Eu gosto, por exemplo, de Chico Mineiro. Poxa, eu gosto de Chico Mineiro. Adoro Chico Mineiro. Acho legal. Então, essas músicas raiz, como eu sou... Tenho 44 anos de rádio. Eu sei que você ia falar de idade. Não. Comecei jovem. Também comecei bebendo na rádio. E com isso, essas músicas, assim, são músicas que ficaram na memória da gente. Então, isso é legal. Mas Xalana você gosta bastante? Gosto muito. Gosto muito. Sabe cantar, Xalana? Cantor eu sou péssimo. Porque a letra é difícil. Ah, não. Eu tenho aqui, ó. Olha só o refrão. Ó o refrão. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A Xalana vai sumindo lá na curva do rio. Vai embora. Nossa, gente. Xalana na voz de Carlos Hernandes. Nessas investigações que eu fiz na sua vida, eu fiquei sabendo que você tem, assim, pequenos toques. Ô, louco. Não, agora você foi profundo, hein? Quem é que te passou essa bola? Quem é que te passou isso? E as coisas não seriam reveladas. Não, você sabe que realmente tem o mesmo. Eu não vou... Na verdade, não é toque. Eu já fui até me consultar sobre isso. Eu faço uma repetição. Por exemplo, eu vou apagar uma luz assim, eu faço duas vezes. Fecho a porta, fecho duas vezes. Mas a maçaneta da porta eu também verifico se está fechada. Eu faço. Verifico se está fechada duas vezes. Apagar a luz eu apago duas vezes. Às vezes eu tenho que fechar, fecho a porta, abro, fecho novamente. Mas e chinelo, sapato virado? Ah, não gosto. Vejo um sapato virado, não importa de quem seja, eu vou lá e desviro. Você desvira? Desviro. Senão você não se concentra. Sapato virado, você precisa desvirar na hora. Ah, é. Vou lá e desviro. Tem um virado, eu acho, por ali. Não, não brinca, não. Não tem? Não, não. Aqui não tem, porque eu não deixo. Mas eu acho que eu vi ali, ó. Não tem mesmo? Ué, tem! Desvira, rapaz. Pelo amor de Deus. Não pode, isso aqui não pode ficar. E tinha mesmo. Eu não tinha verificado. Você já foi em vários shows do Roberto Carlos? Ah, fui em vários. Nos navios. Navios. Fui, fui, fui. Já fui. Fui em vários navios, junto com a Lúcia. Fui em vários navios. Eu, que a minha mulher sabe, ela sabe que eu adoro o Roberto Carlos. Você fica lá no gagarejo, assim. Já tô lá. Fui ver o Roberto. Quer que eu diga pra você? Claro. Eu parei pra ele. Ah. Eu estava com o Chaim. E aí eu dei um abraço dele. O Chaim foi lá pra separar, né? Porque eu não soltava mais um ano. Aí eu falei, Roberto, a música que ele cantou aquele dia, foi uma das primeiras vezes. Esse cara sou eu. Falei, Roberto, eu te amo, cara. Fala o que pro sempre? O Roberto Carlos ficou 30 anos sem cantar a música. Eu quero que vá tudo pro inferno. Ficou. Verdade ou mentira? Verdade. Isso é real. Isso é real. Não canto. Não cantou. Ele disse, não vou cantar mais, não vou cantar. O Roberto Carlos só sai de um lugar pela mesma porta que ele entrou. Isso. Só. Verdade? Isso. O Roberto Carlos só comemora o ano novo uma hora depois da meia-noite porque ele não respeita o horário de verão. Verdade ou mentira? Exatamente. Verdade. Rapaz. Está todo mundo soltando fogo e ele espera uma hora. Não, ele espera uma hora. Roberto Carlos não assina contratos nem estreia turnês na Lua Minguante. Por isso que dá o contrário de sorte. Não sei. Essa eu também não sei. É verdade. É verdade também? Lua Minguante não assina contratos nem estreia nada. Então nós fizemos uma pesquisa para saber se no dia 2 de maio é Lua Minguante. Fica tranquilo que não é. Não é? Não é. Ufa! É Lua Nova. É o último dia da Lua Nova para começar a Lua Crescente. Por sal. Olha, Lua Crescente. Então eu já tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. Sucesso. Hernandes, você sempre teve muito cabelo. Ah, sim. Igual eu. Tem bastante. Tem, tem. Não é? Tem. Tem bastante. Mas você já teve apelido de careca. Por quê? Ah, eu estudei a roça. Estudei sua vida. Mas olha só onde você foi buscar isso. Mas como é que ele te chama de careca? A Damantina, onde eu estudei. E na época eu jogava futebol de salão e gostava de raspar a cabeça. Você não toparia ficar careca agora? Não. Não? Não topo agora, não. Estou voltando para o programa. Aqui. Mas Hernandes, você ia surpreender todo mundo. Não, mas eu estou voltando para o programa, né? Não. Vai descaracterizar. Você é vaidoso. Não. Não vai descaracterizar. Não vai ficar legal. Sim. Não. Não vai ficar bacana. Hoje não dá mais. Não quer mesmo. Deixa eu te guardar isso aqui. Olha, eu trouxe à toa, gente. Você veio preparado. Céu. Na época do Televerdade, eu ficava no seu ponto. Ah, verdade. Eu ficava dentro da cabeça do Hernandes. Aliás, você ficava no meu ponto, apresentou muito bem o Televerdade. Ah, você é fantástico. Atendia a ligação. Atendia a ligação. Fazia tudo. Eu fazia tudo. Um dia eu atendi a dona Clementina e tinha que passar a Clementina no ar para você atender. Ah, meu Deus. É lá ao vivo. Você lembra dessa história? Lembro disso. Lembro da história. Vamos fazer a simulação? Vamos lá. Tinha que apertar um botãozinho assim, ó. Aí eu falava assim e o Hernandes ouvia lá dentro do meu dedo. Lá dentro. Aqui no ouvido, isso. Então era assim, ó. Foi assim, ó. Hernandes, dona Clementina tá no ar. Pode falar com ela. Dona Clementina. Mas que bom ter a senhora aqui. Fico muito feliz da sua participação aqui conosco no Televerdade. Bom dia, tá tudo bem? Cadê a dona Clementina? Hernandes, ela tá no ar. Ela só não tá te ouvindo. Pode falar com ela. Ok. Então deixa eu insistir mais um pouco aqui com a dona Clementina. Dona Clementina, por favor. A senhora tá me ouvindo? Tudo bem? A dona Clementina não está me ouvindo. Hernandes, a linha caiu. Ó, não tem matéria pra colocar por enquanto e não tem outra ligação pra gente colocar também. Olha, mas eu... Enrola aí um minuto. Um minuto, hein? Um minuto? Não falei assim um minuto na época, mas aqui... Enrola um minuto, Hernandes. Enrola. A dona Clementina caiu. Eu quero dar uma lua, já que nós estamos falando com a dona Clementina e não conseguimos falar, mas eu quero dar uma lua pra Clementina. Adoro a cidade de Clementina. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Gabriel Monteiro. Muito obrigado, Piacatu. Muito obrigado, Bilac. Essas pessoas que estão vendo o nosso Televerdade. Então, muito obrigado a todos, né? E a dona Clementina nós vamos atender no outro dia aí, quando a ligação não cair. Foi mais ou menos assim, não. Ah, Hernandes, isso é exatamente assim. Você foi de Clementina a Araçatuba em um minuto. Você já teve vontade de fazer necessidades fisiológicas durante o programa? Não, não, nunca tive. Nunca? Nunca. Nunca. Eu não sei se a adrenalina já ajuda, precisa perguntar para quem, para os médicos aí. Mas eu nunca tive, não. Nunca teve. Não. Eu já tive. Ah. Já. Fazendo o programa? Estou tendo agora. Onde que é o banheiro? Por favor. É sério? Onde que é o banheiro? É mesmo? Aqui, ó. É aqui? À esquerda, você sai, vai lá no banheiro. Eu aguardo você. Você quer que eu vou enrolar um pouco? Desculpa, eu vou dizer rapidinho. Enrola um minuto aí. Tá bom, tá bom, gente. Olha, eu quero chamar a sua atenção porque o programa começa, o Bem Na Hora, dia 2 agora. Dia 2 de maio, às 11 horas da manhã. É só você ligar, mas a gente vai ter o WhatsApp, vamos ter tudo para que você possa chegar até a gente. Histórias maravilhosas. Então, eu quero mesmo contar com a sua... Já? Opa! Você foi rápido demais. Rapidinho. Eu estava aqui falando, você já... Eu acho que eu dei uma mesa. É isso, gente. Graças a Deus. Olha só. Aconteceu. Deu tudo certo? Graças a Deus. Ah, então tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Gostou? Gostei. Eu nunca tive isso, viu? Mas se tiver, vou fazer essa saída que você fez aí. Olha, a entrevista em entrevista vai tipo uma ajoelhada nessa mesa. Meninas, fiquei sabendo que a sua vida mudou completamente depois que você virou vô. Você é um vô babão? Sou. Fiquei sabendo. Sou. Vovô. É tudo de bom. Você, que é vovô, que é vovó, tá vendo o nosso programa agora. Olha, o que eu tô dizendo aqui é realidade, não é isso? É ter esse carinho. Por quê? Na hora que chora, vai com o pai. Mas na hora que ri, vem comigo. Aí a festa é completa. E outra, eu deixo fazer o que pode. Mas é isso, você joga no chão com eles, é isso? Ah, a gente faz tudo. Coruja. Vovô Coruja. Sou coruja. Coruja. Adoro. Eu fico encantado que Deus me dê o dom de ser avó. Muito bem. Então você é vovô Coruja assumido. Assumido. Eu tenho três corujas aqui, duas adolescentes e uma já é vovó. Você consegue identificar uma vovó Coruja aí? Uma vovó Coruja aqui, eu não sei, mas talvez seja essa. Eu não tenho a menor ideia, né? A gente vai pesquisar, eu juro que eu te respondo. Você me responde. Eu tô dizendo porque ela faz de tudo pra enxergar os netos. Tá com a cabeça virada. É a dois. É a dois. É a dois aí, pessoal. Olha só, gente. Eu acho. Você se identifica essa como... Eu acho que essa aqui é a vovó Coruja. Eu vou colocar a resposta na fanpage. É. Pode ser? Eu também não sei. Você coloca a resposta. Eu não sei, gente. Eu juro que eu não sei. Fiquei em dúvida também. Mas eu acho que vai ser essa. Você gosta de Coruja? Eu acho bonito, Coruja. Não acho ela feia. Todo mundo acha assim que é esquisitinha, né? Eu acho não. Acho que é legal. Muito bem. Irnãs, é o seguinte. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma amiga minha pra conversar com você. Poxa, que surpresa. Eu tô esperando aqui. Tá onde? Não, ela vai chegar. Ela vai chegar. Marquei com ela exatamente agora. Ok. Pode ser? Pode ser? Então a gente continua tomando café. Toma um cafezinho. E a minha amiga chega. Pode ser? Vou ver aqui um pãozinho de queijo. Um pãozinho de queijo. Muito bem. Hoje, sábado, está de volta. Eu não sei imitar a Gabi, mas eu sou a Gabizane. Meio Gabi, meio Flavio Zane. Tudo bem, a gente? Tudo bem, Gabi. Você sabe, Gabizane, que eu nunca pensei em te conhecer. Não. Não é uma honra estar aqui de cara a cara com você. Eu sou mais bonita pela televisão? Frente a frente. Pessoal. Frente a frente. Você é bem mais bonita. Frente a frente. Espetáculo. Vamos fazer uma entrevista pingue-pongue? Vamos. Vamos lá fazer isso. Então vamos lá. Me conta uma coisa na sua vida que ninguém sabe. Que ninguém sabe? Você já começou apertando, viu? Mas que ninguém sabe que... Eu acho que as minhas coisas não são muito assim. Praticamente, como eu falo muito, eu acho que todo mundo sabe. Eu percebi que você gosta muito de animais. Sim. Você tem medo de algum animal? Ah, eu tenho assim, pavor de essas... como é que eu digo... Essas aranhas. Aranhas peludas. É, essas caranguejinhas. Essas aranhas são terríveis. São terríveis. Você já foi no Paraguai? Eu já fui, já. Foi. Comprei o Luanda. Ah, sim. O que você comprou no Paraguai? A gente compra o quê no Paraguai? O básico. Você vai lá para comprar um somzinho que você acha melhor, porque está mais barato. Você vai lá para comprar, de repente, o shampoo para comprar essas coisas. Qual é a sua especialidade culinária? Culinária? Opa, agora... Gavizane, você tocou num ponto fantástico. Por quê? Pipoca de micro-ondas. Sou muito bom. Muito bom. Ovo cozido. Isso é a minha especialidade. Sei o tempo direitinho. Agora, modéstia a parte, eu faço um bom churrasco. Aia ou seleção brasileira? Aia. Aia desde pequenininho. Eu cresci... Todo o meu crescimento até profissional, que foi Arassatuba, narrando futebol, em cima de uma coisa que eu mais gostava na vida, que era a Aia. Eu, quando o Aia jogava com o Santos, eu sou santista, todo mundo sabe. O Aia jogava com o Santos, esquece. Eu sou Aia. Eu quero ganhar do Santos. E nós chegamos a ganhar do Santos. Hernandes, em que tipo de atividade você é péssimo? Ah, eu sou péssimo em... consertar determinadas coisas. Por quê? Eu não sou bom nisso. Não nasci para isso. Se você fala, olha, será que essa pia aqui está vazando e você não consegue... Esquece. Isso não é para mim. Não sei fazer. Não sei fazer. Não tenho sensibilidade para isso. Rádio ou televisão? Os dois. Os dois. Adoro rádio. Eu adoro TV. Os dois são bons. O rádio porque é essa incrível magia de você estar falando e ninguém está te vendo. E a TV é o gostoso que as pessoas te veem e você também manda o seu recado. Alguma vez você já falhou na hora de falar? Ah, já. Já. Isso acontece muito. Principalmente quando você está narrando futebol. Narra futebol, de repente você... Eu já gritei gol que não foi. Ah, isso... Por quê? Ah, não vi direito. Ou entendi que bateu na rede para mim, foi para o lado de dentro e não foi. Era para o lado de fora. Enfim. Você já falou na hora H? Mentira, não precisa responder. Ah, ufa. Puxa vida, só um minutinho. Só um minuto. Gabizano, deixa eu me recompor. Maria Lúcia. Deixa eu me recompor. Agora sim, pode perguntar. Isso, pode continuar. Eu quero saber. Anitta ou Ludmilla? Ah, boa pergunta. Ah, eu vou ficar com a Ludmilla. Quiabo, com gosma ou sem gosma? Com gosma mesmo. Adoro quiabo. Essas coisas... É, quiabo é bom, quiabo. Tem muita gente que fala, mas não, quiabo, todas essas coisas assim, que fazem picadinhas, assim, eu adoro, né? Uma cor. Uma cor? Ah, eu vou para uma azul. Por quê? Eu adoro azul. Por causa do Roberto? Sei, talvez. Qual a sua entrevistadora de televisão favorita? Você. Falou um frio aqui, gente. Mas na verdade, você é fantástica. Eu não te conhecia, mas você é fantástica. Carlos Hernandes para o Carlos Hernandes. Ah, eu sou... Como você se define? Ah, eu sou assim, uma pessoa do bem, gosto de gente, gosto de ajudar, gosto de ser ajudado. Eu acho que a gente tem... eu tenho essa característica, quer dizer, e sou falante. Agora eu preciso te devolver para o Flávio. Ah, ok. Aliás, o Flávio está lá me cobrando porque eu tenho que ir para lá fazer... Ele está comendo. Terminar a entrevista com ele. Deixei ele tomando café aqui. Vai adaptar por aí. É o lugar que ele mais gosta. Ah, tenho certeza. É, mas a nossa entrevista imprevista não acabou, porque tem um presente para você. Opa! Não pode chegar assim. Você me oferecer um café da manhã desse e eu vou te entregar um presente. Oh, Deus. Espero que você goste. Verdade. Eu gostaria que você abrisse. Poxa, rapaz. Olha, não, você é imprevisível, meu irmão. Imprevisível. Toda coisa que você faz nesse programa, deixa eu ver o que é isso, gente. Será que vai gostar? Olha lá, olha lá, olha lá. Vou abrir devagar aqui o que é isso. Não é possível. Poxa, você e Cisela. E aí? E aí? Hã? Vamos ver? Você e o Juninho aprontado, hein? Ah, rapaz. Essa é uma canequinha que eu vou tomar uma água. Exatamente. Todo programa tem uma caneca. Olha só, bem na hora. Muito obrigado por ter escolhido para que a gente pudesse fazer essa reportagem. Obrigado. Parabéns pelo teu programa. Muito obrigado. Imagina. Eu espero que você tenha gostado da entrevista. Gostei demais. Gostei demais. Gostei demais. Tá bom. É.